Oi gente, gente eu vou gravar vídeo, sabia? Sofia, vou botar a roupinha dela, porque ela tá de camisola Ela vai papar gente, então vou fazer um play do pra ela Eu vou te mostrar como que faz a papinha dela Tô fazendo papinha pra minha filha Gente, sabe o que eu tô falando aqui no telefone? Com a minha mãe Meu cachorro cagou na frente da sala Meu Deus, a Isa vomitou com uma esponja Ela engoliu Ela engoliu Vamos fazer esse macaco E você tá com essa roupa, por quê? Porque eu vou pra casa da menina Lá do balé E vou botar o batom A minha mamãe vai fazer a dança da Ana Tem uma caça em mim, pra não parecer No cara dela A sua cor preferida é rosa? Aham Ai, que fofa 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 Com o nome Esperanto Nucanela. Acompanhe meus vídeos e eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo. Tchau tchau.